Construie o seu jogador usando as cartas misteriosas. Há 26 cartas douradas que te ajudarão a criar um jogador de futebol desde cero. Não se esqueça de anotar as suas respostas para colocá-las aqui nos comentários. Fala pessoal! Você está no canal Pai do Quiz. Aqui a diversão é garantida. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder nenhum conteúdo divertido como este aqui. Deixe o seu like no vídeo. Já vamos começar. Espero que você esteja preparado. Número 1 Elige um nome para o seu jogador. Número 2 Elige um apodo para o seu jogador de futebol. Número 3 Elige um estilo de barba para o seu jogador. Número 4 Elige um peinado para o seu jogador. Número 5 Elige um peinado para o seu jogador. Número 5 Elige um novia para o seu jogador. Número 6 Elige um carinho para o seu jogador. Número 6 Elige um carinho para o seu jogador. Número 7 Número 9 Elige uma posição para que juegue o seu jogador. Número 10 Elige a perna boa de seu jogador. Número 11 Elige uma bota para seu jogador. Número 12 Elige a perna boa de seu jogador. Número 13 Elige uma especialidade para seu jogador. Número 14 Elige um defeito para seu jogador. Número 15 Elige um patrocinio para seu jogador. Número 15 Elige um salário para seu jogador. Número 16 Elige um salário para seu jogador. Número 17 Elige um campeonato que ganou seu jogador. Número 18 Elige um campeonato que ganou seu jogador. Número 18 Elige um campeonato que ganou seu jogador. Número 19 Elige o equipe atual de seu jogador. Elige um ano para que seu jogador se retire. Número 22. Elige a próxima profesión de seu jogador. Número 23. Elige os fanáticos que odian a seu jogador. Número 24. Elige o número de goles que teme seu jogador na sua carrera. Número 25. Elige um amigo para seu jogador. Número 26. Elige um amigo para seu jogador. Não se esqueça de anotar as suas respostas para colocar elas aqui nos comentários. Se você gostou deste vídeo, temos outros super legais também.